Vamos que vamos! Página 95 do volume 4, exercício 20. Essa aqui eu quase enfartei, quase enfartei. Eu fui ler a questão, eu não gosto de olhar o gabarito antes de tentar fazer, e eu percebi, não, não, está errado, não pode, não tem solução. E realmente não tinha solução, fiquei tão aliviado. É questão da audésia. Dizia o seguinte, uma circunferência intercepta um triângulo nos pontos de dois de seus lados, conforme a figura. Fez a circunferência, fez o triângulo. Sendo que um dos vértices do triângulo é o centro da circunferência, ali é o centro, tudo bem. Se o lado do triângulo mede 6, se o lado do triângulo mede 6, calcule a área da figura, da figura destacada, essa parte cachurada aqui. Como assim? O cara só me diz, um dos lados do triângulo, é claro que eu imaginei que você tem um triângulo equilátero, mas só com essa informação, impossível eu vou pular e não falo nada sobre a circunferência. Olhando no site de energia, eu percebi que houve um erro nessa questão. Ele esqueceu de falar que o triângulo é equilátero, o que tudo bem, dava para supor, mas ele esqueceu de falar também que a circunferência intercepta um triângulo bem na metade do lado. Ou seja, isso aqui é L sobre 2, 3, isso aqui também é 3, logo o raio da circunferência é 3, aí fica ridículo. A área da figura que eu desejo é a área do triângulo equilátero, menos a área daquele setor circular, daquele setor circular ali. A área do triângulo equilátero, a gente acabou de reduzir na questão anterior, se tu olhar o videozinho anterior a esse, por ordem de envio, tu vai ter a redução da área do triângulo equilátero. Ficou base vezes altura sobre 2, onde a altura do triângulo equilátero, a base é do outro lado, e a altura é L raiz de 3 sobre 2. Dividido por 2 mais uma vez, a área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Como nós sabemos o lado desse triângulo que é 6, a área dele vai ficar então 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, menos a área do setor circular. Nós sabemos que o triângulo equilátero tem os ângulos internos iguais. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 70, dividido por 3, 60. Como é que se calcula a área do setor circular? É que vem a área da circunferência, e L ao quadrado. Só que tem que fazer uma regrinha de 3, ou multiplica pelo ângulo do setor circular, e divide por 360. E vai ser o resultado da regra de 3. 360 graus, que é o ângulo de uma circunferência, e R ao quadrado. O ângulo que tu quer calcular, naquele caso é 60 graus, X faz a regra de 3, determina a área do setor circular. Continuando, 6 vezes 6, 36, menos o ângulo é 60, vai ficar 60 graus, vezes pi, o raio é 3, metade do lado, 3 ao quadrado, sobre 360. vou simplificar por 10 em cima e embaixo, vou simplificar por 6 em cima e embaixo, 36 dividido por 4 é 9, vou simplificar 9 e 6 por 3 de novo, dividido por 3 em cima dá 3, dividido por 3 embaixo dá 2. Ou, temos 3 pi sobre 2. dá para perceber lá no gabarito que ele colocou o 9 em evidência. Se ele colocou o 9 em evidência, faremos o mesmo. Todas as questões têm o 9 em evidência, vamos colocar o 9 em evidência. 9 raiz de 3 dividido por 9 dá raiz de 3. E, menos 3 sobre 2 dividido por 9, então vamos fazer aqui, 3 sobre 2 dividido por 9, é a primeira vezes o inverso da segunda. Dá 3 sobre 18, ou simplificando, 1 sexto. Então vai dar pi sobre 6. 9 que multiplica a raiz de 3, menos pi sobre 6 centímetros quadrados. É justamente a letra E. A letra E é a resposta. Mas vocês não conseguiram resolver porque a questão estava defeituosa. agora o problema está resolvido. Show de bola. Vamos para a próxima.